A nona conferência sobre a prevenção da doença renal em populações desfavorecidas na América do Sul e no Caribe e o sétimo Encontro Brasileiro de Prevenção da Doença Renal Crônica reuniu no Auditório Central da Universidade Federal do Maranhão médicos, professores, estudantes e convidados. A escolha de São Luís para sediar a conferência e o encontro não foi por acaso. A cidade apresenta um forte grupo de profissionais ligados à área da nefrologia tendo inclusive realizado o primeiro Encontro Nacional de Prevenção da Doença Renal Crônica que passou a fazer parte do calendário oficial da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Este encontro internacional e o sétimo na área de prevenção de doenças renais que teve inclusive início por nós aqui desde 2006 e passou e entrou no calendário da Sociedade Brasileira de Nefrologia e este encontro com grandes expoentes da Sociedade Internacional de Nefrologia Latino-Americana é fundamental para nós traçarmos, discutirmos na busca da consciência nacional e internacional da prevenção da doença renais. O evento discutiu as novas perspectivas para o controle das doenças renais e em especial a doença renal crônica. O assunto é de grande interesse dos governantes e profissionais da saúde que buscam ampliar os esforços de controle e prevenção principalmente entre os grupos de maior risco. Para este médico e pesquisador já existem bons exemplos sobre o tratamento e prevenção em alguns estados do Brasil. Nós vamos trazer aqui a nossa experiência em Juiz de Fora com o tratamento interdisciplinar do paciente portador de doença anal crônica. Nós vamos falar da importância do médico, da enfermeira, do nutricionista, do assistente social, do psicólogo, do dentista e do deutocator físico. E só esse trabalho em conjunto, que a gente chama de holístico, é que vai dar a esse paciente o melhor tratamento objetivando a não deixar que a sua doença progrida a ponto dele necessitar de diálise ou transplante. Em todo o país existem cerca de 10 milhões de pessoas com algum tipo de doença renal, mas somente 90 mil têm acesso ao tratamento. Pacientes hipertensos, diabéticos e idosos fazem parte do grupo de risco de doenças renais. Nós só temos 90 mil pacientes em diálise, porque desse universo de 10 milhões, a grande maioria vai acabar falecendo antes de entrar em diálise por problemas cardiovasculares. Por isso que reforça mais a importância da prevenção da doença renal, diagnóstico precoce e prevenção, enfatizando esses dois grupos de risco, diabetes e hipertensão, principalmente. Além dos três dias de palestras com profissionais de destaque nacional e internacional, foi realizada também uma ação voltada para toda a população, em especial hipertensos, diabéticos e idosos. Legenda por Sônia Ruberti